Falar de PP é falar de, digamos, do Rei Amador, talvez, em termos culturais. O Pepe Lima foi o meu grande companheiro, o meu grande instrutor, digamos assim. Eu fui fã do Pepe Lima. O Pepe Lima foi o nosso grande cantor, deu a vida pela nossa cultura, tem boas músicas. Falar de Pepe Lima é falar de uma tradição, da cultura santimense bastante relevante, não é? E que, pronto, eu acho que Deus é quem chamou. O Pepe Lima, uma das admirações que tenho pelo Pepe Lima, é a persistência, a persistência do Pepe. Porque, recordo, mesmo no momento de crise, em que havia uma esquecez das bandas, da música, os conjuntos, por causa dos instrumentos musicais, Pepe Lima sempre recheava a sociedade com música. nos surpreendia com a música. Quando ele lançasse um trabalho, era todo mundo a falar do Pepe Lima. Pepe Lima, para mim, foi grande cantor. Mesmo ele, moreno, vai continuar a ser grande cantor, porque fama dura mais que vira. Foi um grande divulgador da língua, das línguas crioulas, e sobretudo do foro e da cultura santimense. Pepe Lima foi um grande homem, um bom artista. Pepe Lima, tem boas músicas. Falando de Pepe Lima, eu não tenho palavras, porque é muitas coisas. É uma caminhada muito grande. Eu lanchei, ouvi, nem conhecia o Pepe Lima, mas hoje, sou o problema que ficou no meu coração. Pepe Lima é um gênio extraordinário. É a identidade de sangue meu príncipe. Um homem é preciso. Maiores cantores nacionais. A figura mais emblemática em termos musical. Como artista, deixa um grande legado. Alguém que canta o seu país, a sua cultura, a sua identidade, por mais de 50 anos. Mas eu estou a ver que a nova geração não está a escutar os recados que o Pepe Lima está a deixar. Porque o Pepe Lima sempre optou por o que é nosso é bom. A nova geração vai ser difícil. Vai ser difícil porque ele próprio já tinha proporcionado dar uma mão à nova geração, mas ele não conseguiu. Por isso que eu disse que, quando o homem está vivo, é que ele deve fazer muita coisa, ou deve-se ajudá-lo a fazer tudo. E o Pepe Lima tem falado com muitos jovens, sobretudo, a forma como tratar, como cuidar da voz, de forma a manter com a voz até uma certa idade. Tanto é que vocês viram que Pepe Lima, mesmo nesta fase etária, sempre teve um cuidado com a voz. E a voz era brilhante até este momento que nos deixou. a voz exceder à voz ao Pajimundo, a voz entre Os Mães e Os Mães e Os Mães e As Mães, a voz de Marcones e Os Mães e Os Mães. Qual é o56? Obrigado. Essa música que eu gosto.